Municípios com até 50 mil habitantes vão receber investimentos do programa habitacional Minha Casa Minha Vida 2. O governo vai ajudar na construção de mais de 100 mil casas nas cidades menores de todas as regiões. Hoje a presidenta Dilma Rousseff assinou convênios com prefeitos de mais de 2 mil municípios. Antes os projetos do Minha Casa Minha Vida eram desenvolvidos só em municípios maiores. Nessa fase do programa, o governo quer beneficiar as famílias que recebem até 3 salários mínimos. Foi feito o cruzamento dos dados do programa habitacional com o programa de combate à miséria e definida a distribuição dos projetos pelas regiões. A maior parte das cotas do programa vai para a região nordeste, seguida da região norte, sudeste, centro-oeste e região sul. A presidenta Dilma Rousseff falou sobre a importância da conquista da casa própria. Ela reúne a relação que nós temos com os nossos filhos, com a nossa família e com os nossos amigos. E ao mesmo tempo, ela mostra a nossa capacidade de viver e de morrer. Porque construir moradias e fazer esse programa Minha Casa Minha Vida é perceber que nós, quando queremos melhorar a vida das pessoas, temos de dar oportunidades. Talvez a maior oportunidade que se dê para uma família é aonde abrigá-la, aonde protegê-la de todas as adversidades e também onde comemorar todas as conquistas e viver toda a felicidade.